Que beleza! Alegria, alegria, alegria! Hoje nós vamos comentar de um ser humano, de uma alma fantástica, o conhecido Marechal Rondon. Engenheiro militar e sertanista, fez um trabalho humanístico junto aos nossos índios, junto às nossas raízes, junto ao nosso povo. Por isso, valorize essas pessoas com uma outra cultura, com uma outra visão, com uma outra raça e se una de forma positiva. Que beleza! Alegria, alegria! Só alegria!